Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos todos e todas. Estamos iniciando a nossa aula de hoje, que é sobre as recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes. Bom, pessoal, essa resolução que está na tela aqui para todos, ela foi publicada pelo CONAC, pelo Conselho Nacional de Arquivos, em abril de 2010. Deixa eu só checar se está tudo ok com o nosso vídeo aqui. Ah, sim. Então, seguimos. Embora nós estejamos falando dessa resolução agora em 2020, e, claro, nós temos um outro estatuto legal, nós temos agora o decreto 10.278, a lei de liberdade econômica, as leis sobre assinatura digital, certificado digital, mas isso a gente vai chegar logo adiante. Nosso objetivo agora é tratar desse momento, desde 2010, quando foram elaboradas essas recomendações. elas estão vigentes ainda, até porque, vejam só, o decreto, ele está focado nos documentos correntes e intermediários, e que permitem a eliminação. Essa é a ideia do decreto 10.278, que foi publicado agora em 2010. Isso a gente veio discutindo nas nossas aulas. E essas diretrizes aqui, desculpa, essa recomendação do CONAC, ela está preocupada exclusivamente com arquivos permanentes. É uma recomendação muito importante. Ela é uma resolução do CONAC. Deixa eu só voltar aqui para vocês enxergarem a caríndia dela. Ela tem uma cor, uma cor bem legal, Recomendações para a Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes. Ela é a resolução número 31, foi publicada no dia 28 de abril de 2010. E ela diz que dispõe sobre a adoção das recomendações para a digitalização de documentos arquivísticos permanentes. Então, quer dizer, não é escopo, e isso nós vamos discutir bastante, não é escopo dessa resolução, documentos correntes e documentos intermediários. Também vamos discutir bastante o que essa recomendação deveria ter de atualização, já que mudou muita coisa desde 2010 para cá. A questão dos repositórios digitais confiáveis, a resolução 43 do CONAC, a questão do decreto, a questão do PDFA, que agora é um operativo, e é o parâmetro mais vencer do usado. Então, tudo isso nós vamos discutir. Vamos, deixa eu fazer então a apresentação. O sumário dessa apresentação diz o que ela aborda, o que ela não aborda, o que é digitalização, por que digitalizar para evitar aquele movimento, aquela onda selvagem, eu quero digitalizar tudo? Não. Por quê? Um projeto de digitalização que nós já vimos na aula passada, a captura da imagem, o procedimento da captura, questão de acesso, transparência ativa, aspectos gerais para segurança, armazenamento e preservação dos representantes, isso a gente vai ter que discutir bastante, porque isso realmente é uma parte que mais tem impacto, de acordo com as atuais legislações, orientações do próprio Conselho Nacional de Arquivos. E a utilização, defencialização de serviços de digitalização. Então, vamos pular a aula aqui, vocês estão com essa recomendação lá no class, lá na nossa aula. Uma outra orientação que eu vou dar é que nós vamos ter duas atividades. Uma atividade é o chat que vai rolar, sim, ou não, somente no class, somente para os alunos da disciplina. E a outra é que eu vou deixar uma atividade lá na plataforma, lá no nosso AFA. Então, olhem só, público-alvo das recomendações do CONAC, as instituições arquivísticas, integrantes do Sistema Nacional de Arquivos e demais responsáveis pela custódia de acertos documentais, sejam eles públicos ou privados, considerados de valor permanente, assim como outras organizações que podem utilizar as recomendações como referência. Então, veja, a cultura dela é muito grande. Tal gente é uma orientação para órgãos públicos e para privadas, para instituições privadas. O que ela trata? Da captura digital da imagem, dos padrões e das mudas práticas mínimas para se digitalizar, dos formatos digitais, dos metadados técnicos, a gente vai ver logo adiante que ela não trata a questão de metadados de descrição, isso vai ser objeto nosso aqui da aula, de trabalhar metadados de indexação e de descrição. Boas práticas gerais para armazenamento e os serviços especializados. O que ela não trata? Seleção do acervo digitalizado. Isso é um trabalho prévio, isso tem que ser feito previamente. É um trabalho arquivístico, é um fazer arquivístico, que tem que haver alguma dedicação, tem que ser feita identificação arquivística, tem que ser feita avaliação, classificação e etc. O que ela também não trata? Da descrição arquivística e da política de acesso. Então, quer dizer, ela não está preocupada aqui em colocar que metadados serão abordados para descrever, qual é a ferramenta para descrição, para o acesso. E isso nós vamos ter mais adiante na disciplina com o Atom, com o ICA, porque nós vamos pegar material digitalizado e trabalhar no Atom. Não é objeto das orientações. Também não trata digitalização de acervo sonoro e imagem em movimento. Nós vamos ter algumas práticas depois sobre isso, digitalizar a VHS, mas a orientação aqui não tem como escopo. Também não trata preservação em longo prazo daqueles documentos originalmente criados em ambiente eletrônico, quer dizer, os natos digitais, o bordo digital, nem capacitação e qualificação de pessoal. Isso nós vimos na aula passada, naquele e-book que a gente trabalhou. Nem capacitação e qualificação de pessoal e nem os aspectos legais do direito corporal, acesso, privacidade e sigilo. Então, o que eles definem? O que o Conard definiu como digitalização? Eles entendem a digitalização como um processo de conversão dos documentos arquivísticos em formato digital, que consiste em unidades binárias denominadas de bits, que são 0 e 1, agrupado em 1 e 7, em um conjunto de 8 bits. Isso é um byte. com os quais os computadores criam, recebem, processam, transmitem, é mais remontados. Vamos discutir isso no chat. Eu gosto dessa definição de conversão dos documentos. Não é uma conversão. E um dos grandes avanços dessa orientação é quando eles falam, quando eles abordam a versão do representante digital. Todos os parabéns da equipe que fez isso. Não se converte. Eu não levo o documento daqui convertido para cá. Eu tenho uma imagem que representa aquele documento. Isso é discussão que a gente vai ter lá no chat. De acordo com a natureza do documento arquivístico original, diversos dispositivos tecnológicos e problemas serão utilizados para converter. É claro, isso é uma questão técnica mais adiante. Então, a digitalização, portanto, é dirigida para o acesso, a difusão e preservação do acervo documental. Também vamos discutir aqui a preservação no chat. Porque nós temos referenciais. Essa é a nossa ideia. Não é negar a afirmação aqui. Mas nós temos referenciais que dizem que a digitalização não é preservação. Nós queremos polemizar. Nós queremos discutir. Esse é o objeto da nossa aula. Então, nós vamos abordar. Digitalização. Preserva ou não preserva? É preservação ou não é? É estratégia de preservação digital ou não é? Logo adiante, a equipe, no seu item 6, ela diz por que digitalizar? É uma pergunta. Para não ter aquele movimento selvagem, né? O que é que nos traz a gente da nossa? Contribuir para o amplo acesso e disseminação dos documentos arquivísticos por meio das tiques, né? Então, aproveitar as tecnologias que estão aí e contribuir para o acesso, a disseminação, a transparência ativa. Veja que essa digitação, quando ela foi publicada, essa orientação, nem a LAI tinha sido publicada, nem a lei de acesso à informação. Veja como nós tivemos modificadores ao longo do tempo de 2010 até 2020. Permitir também o intercâmbio desses acervos documentais e dos seus instrumentos de pesquisa por meio de redes informatizadas. Excelente, né? É claro que aqui não está falando de instrumentos de pesquisa. Não é escuro. A equipe deixou claro. Não é nem a descrição e, por consequente, o instrumento de pesquisa como resultado não deveria ser objetivo. promover a difusão e reprodução dos acervos arquivísticos não digitais. Então, nós estamos representando, né? Em formatos e apresentações diferenciadas do formato original. Claro, digitalizando, representando o documento analógico para o formato digital, para o representante digital. incrementar a preservação e segurança dos documentos arquivísticos originais que estão em outros suportes não digitais por restringir-se ao manuseio. Ótimo. Vocês viram que melhorou aqui com a nossa discussão, né? O que a digitalização faz? Ela vai reduzir, ela vai restringir o manuseio com o original. Então, ela vai colaborar para a preservação digital. Mas nós vamos discutir melhor isso. Enquanto estratégia de preservação, sim ou não. Próximo, é o projeto de digitalização. Fundamental. Já discutimos isso em aula passada também. Antes do início, nós temos que ter um tratamento arquivístico, né? Uma avaliação, uma seleção desses conjuntos documentais que serão digitalizados. Por que eles serão digitalizados? Volto à pergunta anterior, isso já foi previamente realizado? Eles já foram identificados? Vocês já têm toda a identificação tipológica? Isso já estava realizado? Quer dizer, já tem arranjo, descrição, indexação? Então, veja por que não é objeto da orientação abordar esses elementos. Por quê? Porque são prévios. Já deveriam ter sido feitos antes. É exatamente por isso que a gente encrenca, ou brinca, ou puxa a oriência quando alguém vai lá trabalhar com a digitalização diretamente sem sequer conhecer o acervo a ser digitalizado. Vai gerar o quê? MDA digital, massa documental acumulada digital. Isso não serve nem para documentos correntes, nem intermediários, nem permanentes. Também diz aqui que a fim de gerar um representante fiel ao documento original, esse fiel, não gosto também, vamos discutir, não é um representante fiel, é um representante digital daquele documento. Esse fiel já leva algo mais, esse fiel já leva algum elemento de fidelidade, talvez dele para disparar, se leva autenticidade, confiabilidade, não. São questões que a gente vai discutir quando chegar lá no decreto. O processo de digitalização tem que ser realizado preferencialmente nas instalações da instituição detentora do acervo. Por que eles recorrem? Evita transporte, manuzir inadequado, dúvidas causadas. Então, essa é uma recomendação muito importante feita pela resolução do CONAC. A captura da imagem agora, a captura digital da imagem. Esse processo tem que ser realizado com o objetivo de garantir o máximo de fidelidade entre o representante digital e o documento original. Quer dizer, aquele documento analógico que eu estou digitalizando para representá-lo digitalmente. Esses cuidados nós vamos discutir aqui no chat. Vai ter uma atividade. Então, é por isso que a leitura da orientação tem que ser bastante calvelosa. Vocês façam download, discutam bastante sobre ela no chat. E nós vamos seguir abordando na atividade. Próximo elemento das orientações são os parêmetros para essa imagem. Resolução em ar, profundidade de bit, compressão. Após a realização da digitalização, como é que nós vamos controlar a qualidade dessa digitalização. Vamos discutir a questão da resolução ótica e interpolação. Interpolação não é uma resolução fiel. É um tratamento por software. Nome seguinte, tipos de equipamento para captura da imagem. Então, vem aí os escândalos de mesa, que são os flatbeds. Nós vamos ter um material na disciplina, acho que na próxima aula, no próximo vídeo, falando deles. Depois vem os escândalos planetários, que utilizam uma unidade como se fosse uma câmera fotográfica. Tem uma lisa de reprodução. Hoje tem uma diversidade contente de equipamentos nesse sentido. Alguns são até portáteis. Em outros casos, podemos criar. Tem até dissertação de mestrado. Tem um orientando meu, que desenvolveu uma pesquisa no mestrado, exatamente sobre isso. Quanto de iluminação, distância, foco, etc. Utilizando câmeras digitais. Isso também é um objeto para discussão. Equipamentos para digitalização de negativos e diapositivos fotográficos. Equipamentos para digitalização de microformas. Tem tabela depois. Escândalos de reprodução e alimentação automática. Então, aqueles grandes volumes de documentos. E logo adiante, nós chegamos à parte das sinaléticas. Quando a gente pegar a parte da microfilmagem, nós vamos abordar melhor a questão das sinaléticas. Vamos ver cada um dos elementos, cada sinalética. Então, a sinalética é uma imagem digital. Ela serve para identificar escala de cinza, escala de cores, escalas e sinalização de dimensões. E não se der a inserir na imagem digital uma sinalética muito próxima à imagem, ou seja, ao documento analógico original que eu vou digitalizar. Eu tenho que ter uma imagem, eu tenho que ter uma imagem para que isso não se contamine com o próprio documento. Vamos agora aos formatos dos arquivos digitais. Isso vai ser outra grande discussão que nós teremos que ter, porque limitou também a questão dos formatos. Nós vamos discutir a luz agora da recomendação do CONAC para a digitalização de arquivos permanentes. Então, vejam só, para a geração de matrizes e derivadas, o formato preferido é o TIF. Por quê? Para recobrar a argumentação. Vejam que o decreto 10.978 agora já nem toca mais no TIF, é o PDF-A. Mas aqui é o TIF e nós vamos lá discutir depois. Nós vamos poder até comparar entre um e outro. Por quê? Por que a comissão recomenda? Por que o CONAC recomenda? Porque ele apresenta uma nevada definição de cores, sendo amplamente conhecida e utilizada para intercâmbio de representantes digitais entre as plataformas de TI existentes. Nós vamos ver um arquivo de matrizes, que ainda é o formato preferido, não é o PDF-A. O pessoal diz também que pode ser apreciado o uso de outros dois formatos digitais, o PNG e o JPL-2000. Eu, particularmente, prefiro o JPL-2000, vou discutir com vocês sobre isso. E o PNG tem uma crítica sobre ele. Vocês se encontram na internet, nós vamos debater sobre isso. Vejam que o decreto falou, em alguns documentos recomendados, o 10.278, preferiu o NG e não preferiu o JPL-2000. Mas isso é claro, é para discussão depois. Como vemos lá, o processo de captura a partir dos originais, ele tem que gerar necessariamente esses representantes digitais de alta e baixa resolução, que nós vamos chamar de matriz e derivada. Matriz digital, como a MD, ela representa o documento determinado e como tal, ele tem que ter uma alta qualidade de captura. Resolução mórtica DPI, profundidade de bits, que serão vistos no final da recomendação. Então, tem que ter todo cuidado nessa geração. A matriz de alta e processamento de imagem, a MDPI, ela é opcional. A equipe recomenda a MDPI, que é uma geração com o auxílio de processamento de imagem em formato TIF. E uma matriz de alta resolução, com uma compressão sem perda de qualidade aparente. Os formatos de acesso. Então, são as derivadas de acesso. São os representantes digitais de acesso, para eu visualizar. E a de navegação, que é aquela miniatura, o thumbnail. Tudo isso tem que ser gerado, e eu posso gerar tudo isso no momento da digitalização. Então, aí estão as derivadas de acesso. Temos formatos recomendados. Nós vamos ver que tem bastante mudança sobre isso. Estão aí as derivadas de navegação. Nós vamos ver que na plataforma que nós vamos utilizar, que é o Atom, o Mikato, que é um software livre, ele já tem esses formatos todos definidos. Logo adiante, então, vem uma tabela com uma recomendação dos formatos. E aí, o que a equipe está recomendando? O texto impeço, sem ilustração, preto e branco, tipo de reprodução, bitonal, formato TIF sem compressão, e a resolução mínima que eles estão recomendando, que o CONAC recomenda. 300 DPI, escala 1 por 1, com imagem preta, de 0,2 cm ao redor do documento, 4 bits, modo bitonal. Então, é isso que nós temos que cuidar. Vamos também conversar bastante sobre isso. Biscos impressos com ilustração, preto e branco, com manchas. O anterior não tinha manchas. Então, a gente vai estar todo em cinza agora. A resolução, vocês viram que mantém 300 DPI e passa no 4 bits, passa para 8 bits. Vamos agora, vou tentar deixar destacado aqui para vocês irem acompanhando. Antes da gente discutir. Textos impressos com ilustração em cor. Colorido, né? Reprodução em cor. TIF sem compressão. Resolução continua, 300 DPI. Agora, olha, a profundidade passa para 24 bits. 8 bits por canal, no modo RGB. Manuscritos sem a presença de cor. Tons de cinza, TIF sem compressão. Mantém resolução a 300 DPI. Manuscritos com a presença de cor. Então, manuscritos coloridos. TIF, 300 DPI e 24 bits. O anterior era 8 bits. Fotografias preto e branco e cor. Olhe, em ambos os casos, fotografia TV e fotografia color é colorida. A recomendação é colorida. TIF sem compressão. Resolução mínima de 300 DPI e 24 bits. Negativos fotográficos. Vocês vão ver que quando a gente chegar lá no decreto, a gente vai ver muita diferença aqui. Negativos fotográficos. Depois, documentos cartográficos. Depois, plantas. Depois, microfílmes. E depois, gravuras. Todas essas questões, nós queremos discutir. Vocês vão ter que trazer elementos para essa discussão para nós trabalhá-los. Metadados técnicos. Lembre lá no início da recomendação, o que dizia que essa recomendação não estava preocupada. Não era escopo. Então, é exatamente isso. Ela explicita um esquema mínimo de metadados técnicos referente à captura. Não adende aqueles referentes aos recursos de catalogação, indexação, descrição, busca e pesquisa. Claro. Então, esses metadados estão aqui. O identificador do documento. A dimensão física do original. O código de referência. A data de criação. O responsável. A data de modificação. O responsável por essa modificação. Sistema de iluminação, quando for o caso. Formato de arquivo. Dimensão. Profundidade de cor. Eu vou ter que estar sempre eu naquela tabela. O modo de cor. Resolução linear. Tamino do arquivo. Perfil de cor no padrão de CC. Qual o software que eu utilizei para captura. Qual o software de processamento de imagem. Qual o sistema operacional e o check-sum dessa imagem. Depois vem o identificador desse representante digital. Que é um código único. É um nível persistente. Isso a gente vai ver que os nossos sistemas vão ter que gerar isso automaticamente. Ele tem que ser único, estruturado. O máximo de itens a serem escaneados tem que ser previsto. Tem que ser persistente. Então, todos esses elementos que estão aqui. Isso é tranquilo. Depois nós vamos discutir também o controle da qualidade no processamento técnico dessa captura. As formas de fazer essa verificação na tela, por impressão, controle da qualidade do escâmbio na câmara, calibração de monitor, validação e conformidade. E aí, por último, a parte do gerenciamento dos representantes digitais. Vamos lá para o acesso. Como é que a gente vai colocar esses representantes? Como é que a gente vai preservar a recomendação? Quando tem um óculos temporal, é claro que ela não falou aqui do RDCA. É claro que ela não falou dos cenários de uso do RDCA. Então, a gente vai olhar a luz daquele momento, lá de 2010, quando ela foi publicada. Então, a questão do acesso, a gente vai trabalhar com plataforma. Os aspectos gerais de segurança. Vocês vejam que a resolução do Pornar, que é a 525, que é o IAC Brasil, que está focada em gestão de documentos, com a 20 intermediária. É antagônico, porque, na verdade, a resolução 25, o IAC, está focada na gestão de documentos. Somente em documentos com a 20 intermediária. E a orientação está focada em documentos permanentes, quando que, na verdade, deveria ser a resolução 43, o RDCAC, que sequer havia sido publicada ainda lá em 2010. Isso a gente vai ter mais adiante para nós das aulas. A questão do armazenamento, também nós vamos ter que discutir isso, RDCAC. A questão das matrizes digitais, armazenamento e RDCAC, derivadas de acesso na plataforma de acesso, do software Niva e Apo e Cato. Cópias de segurança, com cadeia de custódia, com CCBA, cadeia de custódia digital arquivística. A utilização dos serviços terceirizados. Então, também tem um tempo essa orientação, então, eles recomendam. Questão de contrato, recomendações, o local onde vai ser feita essa digitalização, as responsabilidades mínimas da contratante, as responsabilidades básicas da contratada. Depois, vem os anexos, uma lista de verificação, que é para ter um indicativo de qualidade dessa captura digital. Então, a imagem tem o tamanho, a resolução pretendida, aí passa pela matriz digital, pela MDPI, que é opcional, pelos formatos dos arquivos digitais, pela miniatura, o thumbnail e os outros formatos. Dois, no item dois, o nome da imagem digital está correta? Então, a matriz, a MDPI, os formatos, e a gente vai fazer um checklist. Esse checklist vai ser uma atividade para vocês, acho que dentro de umas duas ou três aulas adiante. O formato digital da imagem está correto, a verificação da qualidade digital, em comparação ao documento ordinário está bom. Então, todos esses elementos a gente vai ver. Então, foi apresentada para vocês aqui a MDPI, as recomendações. Ela está lá na plataforma para dar um monte, eu vou deixar o link também junto ao vídeo, para vocês baixarem, o link do chat também, para nós dialogarmos e debatermos sobre tudo que a gente tratou aqui, e a atividade para vocês me entregarem, certo? Todas essas atividades vocês vão ter um tempo de uma semana para fazer, ou seja, dessa quinta agora, está sendo liberada, até a próxima quinta-feira, até o horário da disciplina, até o horário da aula, para vocês me entregarem a essa atividade. Deixe-me parar essa apresentação aqui, para voltar aqui para enxergar-os. Quero agradecer a vocês por terem assistido a aula, terem participado, espero que participem muito do vídeo, muito no chat, desculpa, dialoguem bastante, para que essa atividade vocês consigam se envolver na complemento. Obrigado pela presença, até o próximo vídeo.